A CIDADE NO BRASIL Pô, agora nesses primeiros meses vamos ver um blaze menos ativo na music Por causa do baby? Yeah Esquece Mas vai acontecer Yo, what's up família? Tu pra tu podcast com Cardo Esse é o nosso décimo episódio Epa, big thanks pessoal Tô a curtir, tô a ver os comentários sempre no YouTube E tô a gramar, tô a gramar mesmo O People também tá a gramar Big shout out to the team Hoje tô aqui com o Bruno, tô aqui com o Jaros É pra o feedback, top mano Então esse é o nosso podcast, continue a dar as suas sugestões E é pra o episódio de hoje Vou começar assim mano Parabéns bro Valeu my God Parabéns mano It's we, it's we, it's we Hey bro, congratulations man É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Família, o episódio de hoje é com o maior artista de Moss Epa, na minha opinião Eu acho que é a opinião de quase todos No momento em dia sano Blaze é o maior artista de Moss Bro, crazy Yeah Blaze lotou machacani man Mano, crazy stuff Crazy Nem Rosé, mano. Nem Rosé, Manig. Não, parabéns, mano. Obrigado. Eu falo com alguns artistas de R&B. Estão a voltar a acreditar. Não pararam, né? Mas aquele feeling está aí tipo... É possível, mano. Parabéns. Bem-vindo ao Tu Pra Tu Podcast, please. Obrigado, Cado. É um prazer enorme estar aqui no Tu Pra Tu Podcast. Desde já mandar um forte rala para ti e para toda a produção envolvida na cena. É muito nice. Podemos conversar entre artistas. Porque... Nós conhecemos as nossas dificuldades. Conhecemos o game. Apesar do Cado estar a menos tempo que nós. Mas é para já. Já vem estudando o game. Por isso que escolhe os convidados de acordo com aquilo que ele acha que nesse momento tem que se falar. E por aí fora. Então, tanto parabéns. E muito obrigado por mais um podcast que nos deixa nós falarmos abertamente do que nós temos que falar. Então, é nóis. Valeu, bro. Yo, muito obrigado. Muito obrigado, please. É um prazer estar aqui contigo. Eu tô olhando como um big bro. Como você disseste? Eu estudei o game. Então, a minha entrada do game era tipo... Eu era kid. Nem tinha carta. Lembro que gravei um jam com o Blaze. Blaze aí que me chovou para o estúdio. Mas era... Era kid. Então, era uma cena tipo... 5 anos, né? 5, 4. 5, 4. 6. 6, 7. 7 anos, maninho. 6, 7. Maninho. Maninho. Caso, eu era um tcheco, mano. Para mim é um full circle moment. Maninho. Tipo, é uma cena tipo 360, bro. Maninho, não. Tipo, agora estar aqui... É para o meu podcast, estás aqui. E quantos centros convidados que falaste... É tipo, também recebemos sugestões. Ah, ok, ok. Maninho. Então, é para algum... Algum people sempre está pedindo Blaze, Blaze. Maninho, maninho. Eu quero saber uma cena do show. Sabemos... É para flow. Toda cena, toda cena. Que tal conseguimos fazer um chi com o show? Ah, claramente. Claramente. Nós... Conseguimos fazer. Nós sempre conseguimos fazer. Agora... Se fez muito. Se fez um show. Mas sempre conseguimos fazer. E dessa vez não fugiu a regra. E foi ainda melhor. O sonho foi... O sonho em todos os aspectos. Foi perfeito. Posso assim dizer. Eu posso assumir. Não se diz que nada é perfeito. Mas eu posso assumir que o sonho foi perfeito. Por cima de todas as adversidades. De todas as dificuldades. O sonho foi perfeito. Fez chi. Para continuarmos a alimentar a nossa career. Para continuarmos a alimentar a cena da agência. E... Não é um chi de sair da história. De mandar... Eu agora... Todo gajo vai me conhecer. Nada. Não é um chi de sair. Mas fez um chi nice. Um chi muito nice. É. Porque também... Se calhar teríamos feito mais. Se nós não tivéssemos que arcar com muitas despesas. Dos nossos próprios bolos. Está vendo? Se tivéssemos patrocínios strongs mesmo. Ah... Aí sim. Eu ia te dizer. É. 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 Saímos da história. Tá vendo? Mas como o Chico se fez. Nós tínhamos que... Nós tivemos super produção naquele evento. Yeah. De gastar-se massa. E ainda tivemos muita ajuda dos fornecedores. Porque se os fornecedores fizessem preços reais de uma... Eu cobro isto para meter um andime. Ah... Estaremos mal. Nem sei se teremos feito o sonho no Macha Quente. Teremos feito... Perdão, se calhar. Num outro sítio. Começando do próprio Macha Quente. Que nós não tivemos que pagar... Ok. Necessariamente o espaço. Fizemos uma parceria com eles. E malta percentagem. Não percentagem. Essa cena nos ajudou. Manning. Então... Se não tivéssemos essas cenas. Não teríamos feito o show no Macha Quente. Teríamos feito sempre. Mas se calhar não seriam no Macha Quente. Porque o Macha Quente já a carreta é uma produção maior. Então... Quando entra o Chi. Tens que fechar todas as cenas. Tens fechado. Poxa. Resta aquele que dava aí. Comer o rodízio aí. Com a madame. Essas coisas. Eu também. Eu também. Eu também. E tipo... Uma cena que notei também. É que... A team. É tipo... É Manning jovem. E acho que... Com aquele evento. Para além de meter Chi na agência. Até para o Blaze. Ajudou muitos jovens também. Manning. Chi. Falando... Nessa cena. Nós ali. Só do staff nosso. Éramos... Por aí 50. Tá vendo? Num dia que tu como moçambicano deste... Pelo menos... Um Chi. A 50 jovens moçambicanos. Prado. O sonho foi o sonho mesmo. Essa cena não é uma cena normal. Tá vendo? É... É... Nós... Dos jovens. Apanhar em Chi. Tá vendo? E quando nós temos essa chance. De fazer eventos. E poder pagá-los alguma cena. Para nós é muito gratificante. Estamos a ajudar. É... É... De vários ângulos. Tô. 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 E tipo... Na organização do show. Tipo... Antes do show. As semanas antes. Meses antes. Sei lá. Sei lá. Tipo... Qual foi o maior desafio? Que disseram... É aqui. Mas depois tipo... Conseguiram superar. Hum... Epá. Nós somos tão organizados que... Até os desafios tão organizados. Tá vendo? Então... Não é uma cena que nós... Que acontece. Nós ficamos tipo... Ih... Como vamos fazer para essa cena? Tipo... Não estou a lembrar. De uma situação que tivemos. De gênero. Porque nós temos uma... Uma... Uma especialidade. Nós trabalhamos em simultâneo. Com plano A, B e C. Ao mesmo tempo. Não tá a jogar um só. Tão a jogar todos. Os outros podem estar em stand-by. Se um tá a andar. Os outros estão em stand-by. Mas estão atrás desse. Hum... Então quando A falha. Já o B. Logo. Tipo... Estamos na cena ao mesmo tempo. Tipo... Os três planos. Estão sempre ao mesmo tempo. Então por isso... Não aparece uma cena que vai nos assustar. Tipo... Ih... Não temos isso. Nós ficamos tipo... Ih... O que vamos fazer? Já sabemos. Onde vamos buscar. Como vamos fazer essa cena. Então... Essa cena facilita. Facilita Maninho. Nós já não... Não... Não que a gente não tivesse dificuldade. Mas acontecer uma cena assim. Como tá já dizendo. Tipo... Aconteceram. Tipo... Como vamos fazer? Nada. Esquece. Não existiu essa cena aí. Até a dificuldade. Nós tínhamos no caderno. Tipo... Quando ela chegar. Resolve-se assim. Então... Fica fácil. É... Acho que... Acho que... É uma cena crazy. Acho que... Uma boa parte dos artistas deviam adotar essas estratégias. Tipo... Teamwork. Vocês vêem uma super team. Tá cheio de malucos ali. É, bro. Esquece. Falar da produção. Super team. E como disseste antes. São young. Não está a ver? Yeah, yeah, yeah. They work like machines, bro. É tipo... É... Trabalha-se ali mesmo. Tipo... É... Não nos assustamos Maninho com esse tipo de cenas. Porque já conhecemos tudo como funciona. É... Por exemplo... Há uma cena que nós criamos que era... Spot na TV. Tentamos... Fazer com uma TV. E... A TV deu volta, deu volta, deu volta, deu volta. Nós estávamos tipo... Epa... Talvez estão... Porque era para ser uma parceria. Talvez estão a fazer time para nós não ocuparmos mais nem tempo de antena. Porque é dinheiro. Aquela cena aí. Nós não íamos pagar. Deu volta. E não tivemos spot na TV. Mas... Nós ficávamos tipo brada. Mesmo sem spot. Tipo... O spot. Nós não estávamos a contar com o spot para trazer mais pessoas. Ok. Era só para dar mais... Credibilidade. A cena Maninho. Tipo transformar. Sabes como é que é? Quando a cena passa na TV. Sim. É... 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 Mas não era porque ia vender tíquetes em si. Nós já sabemos que aqui está a acontecer a nossa maneira. De tu para tu. Como é o podcast. A TV era mais uma cena para complementar. Para transformar a cena. Even bigger. Mas não aconteceu. E não nos mexeu. Está a ver? Conseguiram o fular de TV. Maninho. Não nos mexeu a cena. Porque nós já estávamos a sentir bem bem. Essa cena é só para prestigiar o evento. Não é mesmo para trazer people. Yeah. Top. Top. Já agora... Estava já falando da CSV. Ei. Quer contar o episódio? Big shout out a CSV. Maninho. Cato já jogou com a CSV. Maninho. Maninho. Já jogou com a CSV. Também uma cena. Eu quando estava lançando o meu álbum. Ano passado, né? Yeah. Ano passado. Estava lançando o meu álbum. Tive um evento. Do lançamento do álbum. Então tínhamos banners aí. Queríamos ter tipo um backdrop banner. No lançamento. No evento de lançamento. Então mandei te chamar o backdrop. Toda cena. Só que Ed. Conheces Ed? Ah, claro. É o homem de todos nós. Maninho. Eu estava mandando dizer. Tá bom. Vamos tornar o banner. Mas a estrutura, mano. Maninho. É uma cena de malta. Quarenta paus. Maninho. Para aqui, para aqui. Comprou uma cena só para aquela cena. Maninho, para aquela cena, é. O gajo. Mas CSV tem. Maninho. Bro, eu ligo para a GIFT. GIFT está sem estresse. Maninho. Vamos buscar. Maninho. 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 Então é uma cena de... É uma cena crazy. Tipo é uma história que tinha que contar. Então shout out GIFT, mano. Acho que para além dos artistas da CSV, também ajudam outros artists. Também. Nesse sentido. Um que podem também. Esse é o plan. É tipo... Eu sempre tento passar essa mensagem quando vou para as entrevistas e para podcasts. É tipo fazer perceber o pessoal. Bruce, CSV vem a trabalhar para a cultura moçambicana. Obviously que nós temos os artistas internos. Mas nós estamos a trabalhar para a cultura. Tipo para toda a cultura. Para todos nós. Então não é uma cena de ficarem tipo... Não. Eles só estão a fazer cenas para os artistas deles. Não. É tipo nós estamos a trabalhar para todos. Tipo é só aproximarem. Mostrarem os vossos projetos. E essas cenas que a gente avança. Não. Real talk. Real talk. Shout out. Big shout out. Shout out GIFT. GIFT é o CEO, né? GIFT é o biggest boss. GIFT e Grace. São os CEOs. Não. Eu também quero um episódio com ele também. Só para eu contar essa outra pergunta. Ah, vai negar. Manin. Esquece. Depois do sonho pelo menos. Porque acho que é importante. Porque o que está a acontecer. O que não está a acontecer Manin e Moz. Talvez as pessoas também querem estar em front of the cameras também. Enquanto precisamos de aquele people behind the scenes. Que só fica no back. Manin. Ele, GIFT e Grace estão perfeitos assim. E eles não querem essa cena de aparecer nas cams. Não sei. Talvez tu podes conseguir lhe convencer. Mas já. Ele. Não é uma cena que ele. Se importa Manin. Né? Yeah. Manin. Ok. Outra vez. Outra vez. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Bro. A nível nacional. Machaken é tipo. É o último boss do game. Do jogo. Tá a ver? É. Já bateste o último boss. Terminaste o jogo. Tá a ver? Então. Next. Nós falamos da cena. Ah. Vamos para o Simpito. Vamos para o Machava. Mas é uma cena de. Como posso dizer? Não é uma cena com pressure. Tá a ver? Porque. É. Aí já é uma cena de ninguém nunca ter feito. Já no verdadeiro sentido. Nem shows internacionais nunca foram nos estádios. Tá a ver? Yeah. No máximo todos os shows que a gente conhece. É. Curtiu nos últimos 20 anos. Foram no Machaken. Tipo os Biggs. Ok. Tá a ver? É. Antes disso aconteceram shows no estádio da Machava. Simpito nunca recebeu nenhum espetáculo. Estádio da Machava. Fazer no pavê. Tipo aí fora. É. Não é show no estádio. É aquela cena. É no pátio. É. Mesmo os outros. Alguns festivais já aconteceram no Simpito. É tipo nas bancadas. Tipo os gajos põem. Ah. Estava a ver o festival que eu estou a falar. Ali nas bancadas. É uma cena coisa. É. Não é exatamente aquela cena de show no estádio. Manning. E o palco está próximo da bancada. É. Porque para show no estádio a careta Manning Senas. Começa da própria segurança do evento. Ali é Manning brechas de entradas. E pô. Entrar people. Malfeitor. And all that. Epá. É uma cena que tens que controlar. É. De. 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 De uma forma. Tipo. Precisa de um big investment. E não é uma cena que a gente sente pressure em fazer. Então. Eu acho que o próximo step. Que. Que me vem em mente. Talvez. Tentar. Go international. Mas. Sem. Sem pressure também. Yeah. Não é meu goal. Porque eu ponho na cabeça que. Se calhar. Eu serei esse artista. Que vai fazer história. Nacionalmente. And. We good. Tudo. Hum. Se for para ir internacional. Cool. Mas. Não. 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 É. É. Tudo. Todo artista quer. Tipo. Eu gostaria de fazer shows nos Estados Unidos. O que 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 é. Mas. Todo. Ninguém. Procura saber o que que é. Necessário. Para tu chegares lá. Eu quero atuar em Portugal. Eu quero atuar em Angola. Eu quero atuar em Cabo Verde. Mas. Tem cenas que são necessárias para isso acontecer. E se calhar tu não vais ser um artista Que vai atuar nesses sítios E pode ter um, dois Mas não vamos ser todos Há cenas que não vão acontecer com todos nós E também porque nós temos um maninho job Para realmente, internacionalmente Nós termos impact Porque nós temos artistas que atuam fora Um bom número De artistas que atuam fora Mas Não chegamos a Nos tornar artistas gigantes lá Isso porque Aqui em casa temos que fazer um TPC antes disso Daí é que quando fomos para lá Gigante, por exemplo, eu assim Eu não posso aceitar agora Ir para Angola de qualquer maneira Tipo para um showzinho, nada Para me puxarem para lá Os garotos têm que me puxar para uma cena big E eu cobrar Maninho E eles não reclamarem Eu não tenho Pretensão de ir para Angola Em específico, como Maninho a gente fala Por que os moçambicanos não vão para lá Para lá A Binde Guizel me levou Já agora eu já lá para Guizel Por ter me levado para lá Isso foi Já não me recordo 2018 Antes daquele fosse beef Maninho Daqueles entendimentos Nós chamamos aquela zona de beef Antes daqueles... Não, foi depois Foi antes Levou-me para lá Se o gajo estava dizendo Tipo, é para... Mas eu te levei para lá A melhor viagem da minha vida Foi depois Foi antes Foi antes O gajo levou-me para lá Então eu pude conhecer Pude entender Fiquei uns dias Até fui a alguns programas De TV Então eu pude conhecer Mais ou menos Como o game de lá funciona Então não é meu target Mas o que notaste? Eu também estive na banda Você está sempre na banda agora Estive na banda Uma cena que notei Estava eu com o Driver Era um playlist Então a cara sabe Não sei se era CD Não sei se era flash ou CD Estavam a tocar jams Entrou o Chelsea Baronet Entrou o Walter Artístico Entrou o Messias Maricoa Eu havia perguntado Ao mesmo Driver Dois dias antes Conheces artistas de Moz? O gajo nada Mas estava a escutar esses jams Estava a escutar esses jams Dois dias depois Eu desocos Já digo Porque eram três já seguidos Não conheces esses artistas? É lá Conhece um artista lá de Lubango É É uma profecia 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 Está a ver? É Porque É É o que eu digo sempre Quando faz o papo Com o Maninho People Que está na música A tua música Cadu Chega em spots Que tu nem imaginas Escuta em spots Que tu nem imaginas Mas não sabem quem tu és Nem de onde és It's the melody É o flow De rap É É só ser no gram Em spots que tu nem faz ideia Vai acontecer Ou já aconteceu Tu escutares outros artistas Se calhar outros artistas Já foram escutar o teu jam Está a ver? Então a música Vai por si só Nós quando metemos Nas plataformas digitais A música é base Para spots que a malda Nem imagina Mas aí já tem A cena do job Do próprio artista Ser big enough Para quando a música chegar Não ouvir essa cena Essa aqui só pode ser Daqui Porque canta mais ou menos Soa mais ou menos Como nós Um pouco aqui Assim Só pode ser daqui Se tu fores big enough Isso não vai acontecer Tu tem que ser big Para essa cena aí Desaparecer Tu tens que transformar Transformar-te num artista enorme No teu country Para lá Quando for teu nome O que acontece com a Lisa James? Ninguém em Angola vai dizer Que não conhece a Lisa James Manig, Manig, Manig Manig She's as big as the music Está a ver? Porque ela foi big enough demais Aqui em Moz Então quando foi para lá Foi já como Queen Não foi como alguém Que está aí tentar Uma zona de É um showzinho aqui Nada Ela foi como Queen É considerada Queen lá Lisa James tem fãs Que são cantoras hoje Que fazem sucesso Que eram mais novas na altura Angolanas Fãs Mesmo de tudo O que ela já fez no game Isso também é graças Ao Big Bang Mas Estás a ver Está a entender O meu ponto É tipo Para tu lá Teres um respeito E olharem para ti E dizerem Esse gajo é Yankado Ei, quem está cantando Essa música? É Kado Tu tens que ser big Tens que fazer O teu nome A Lisa James lá Só participa em eventos bigs Dos eventos que ela participa São shows bigs Não são cenas Uma discotequita Nada Como eu quando basei Uma festinha Não Big events Espetáculos Não é uma cena de cantar Numa festa Que tem DJs Lá só dropem espetáculos E acho que agora Vi que chamam para matar casamentos Ok São cenas Que só conquistas Quando tu És um artista Ou um artista big Então essa é a diferença Vai chegar lá Ele vai escutar Vai passar minha música ali Vai dizer Esse é um artista De sei lá De que província Porque Ainda Não estava big enough Para ir para lá Agora Todos os artistas Estrangeiros Que fazem shows aqui Souberam da cena Do Machacan They'll know about it Ok Todos estão tipo E quem é esse gajo Quem não conheceu Estão tipo Quem é esse gajo Porque até para eles É um sonho Fazer um show Como aquele no Machacan Sim Sim E no país deles Até agora Começando de lá E aqui também Aqui pior Tipo ele sozinho No Machacan Não estão a ver esses gajos A acontecer nessa cena De muitos que já vieram aqui Sempre era tipo Numa cena com Manin Artistas Sempre foram festivais No Machacan Essa é uma outra cena Do sonho Tipo eras O único artist No cartaz Manin O sonho começa daí Tipo eu quero ver Essa cena sempre possível Dei a ver Então Eu já Já não Angola Even Portugal Dei a ver Não são sítios Que eu ia dir Tipo ir Estou a pedir Um espacinho No nightclub Numa quinta Nada bro Posso até Ir fazer um nightclub Mas com um big destaque Porque Portugal já é diferente Nightclub lá Começas de lá Depois começas já Entrar nos coliseus Essas cenas todas Mas por exemplo Angola É Mas pode furar lá É Principalmente porque tem Manin Uma comunidade moçambicana Já está Manin Big na Tuga Tuga é um sítio Que eu acho que Podemos fazer uma cena Muito nice E está nos planos Essas cenas todas Agora existem sítios Como o Mata Brasil Que eu sei que pá Lá nada Ainda não Não chegamos lá Dessa forma Mas Portugal Angola São sítios que eu sei Que nossa música Chega bro Com certeza Brasil Porque os ritmos deles São maneiras diferentes Dos nossos É um pouco mais Difícil Lá eu posso ir Muito humilde Tipo Tô me deu featuring Com esse gajo E cantar no sítiozinho Aqui Agora Tuga Angola Nada Não é um sítio Já que Eu posso Perco o sono Tipo Eu quero atuar Na Tuga Quero atuar Angola Nada Só para acontecer Vai acontecer E agora Vão ter que ser Nas bigs Não vou para a banda Eu para atuar Numa ceninha Me tratarem Tipo um artistinho Não aceito Não fica a diga Para os promotores De lá Já mani Fica a diga Ou é neva Ou é me puxar E o mani Esquece Depois temos alguns Comments da banda Aqui no pod Então shout out A todos De Angola Uma cena Tocando ainda nos shows Agora nacionalmente Uma cena É que não tem Não sei se estou correct Mas Por um time Antes do sonho Parece que Não estava já Fazer shows Tipo meus Acai Mons Sim Quando nós temos Um show big Tipo big 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 É um sonho Nós a nível da agência Ficamos numa cena de Um mês ou um mês e meio Não aceitar shows Principalmente em Maputo Nas províncias É diferente Nós fazemos Mas principalmente Em Maputo Nós não aceitamos Pelo menos um mês full Nós ficamos arrastados Para ter aquela cena Exatamente Para as minhas páginas também Não ficarem ocupadas Com cenas de outro people Deve ver É só O foco Fica só o sonho Durante pelo menos Um mês Um mês e meio Essa é uma Política interna Tipo que não faz E faz sentido Tipo Se viram tatuar Uma semana antes Numa Jade Tipo Ah bro Já vimos o set Nós sabemos Nós sabemos Maninho E o que eu canto São os meus três álbuns Que eu já lancei Há muito tempo Outros já lancei há seis anos atrás Outros há quatro Outros há dois E a Maninho Então não tem novidade Entre aspas E é por isso que eu tenho que puxar essa cena É a cena de Tu tens que ser Tens que ser o primeiro gajo Quando estás para lançar uma cena qualquer A nos fazer entender Que essa cena que eu estou a lançar É uma cena terrível Tu tens zero gajo Tipo Ei bradas Nada Não leve Não me leve Tipo é mais um vídeo Não estou para lançar O vídeo Esse é o vídeo do ano Essa é a cena Então o people recebe assim também Maninho Está a ver Como tu Tratas A ti O teu produto O teu projeto Vai ser exatamente Como o people vai receber Se tu tratas Tipo É Tá nice Lancei um podcast Pessoal Um podcast com o Kado Nós também vamos receber Nesse filme Tipo Ah mano Tá nessa energia Então nem vamos curtir Bora se tu Ficas tipo Brada Primeiro episódio É com o Slim Nigga Maninho Está a ver Primeiro episódio É com o Slim Nigga Dani Timane Trazer pessoas que Maninho people Não imaginava Está a ver Puxas 10 E vens puxando O maior artista de Mons É pá Maninho Está a ver Então quando tu fazes essa cena O people começa a perceber How big Tu estás a levar A cena E para onde queres bazar Está a ver Então Yeah It's about that Real talk Real talk Acredito que agora Que há um boom Nos KGs Nacionais Também A partir do próximo ano Vamos ver Nós trabalhamos Nós trabalhamos De forma justa Não é tipo Logo depois do sonho A partir A partir Os promoters Não E É uma cena Eventos nacionais Nós sempre vamos fazer Vamos arranjar uma forma De o promotor Conseguir nos Nos ter lá Ok Ele ficar satisfeito E nós também ficamos satisfeitos Eventos 100% nacionais Agora basta ter internacional Esquece Vamos cobrar bem Tem que match Match ou pelo menos estar com Não É uma cena Exatamente Mas nacionais Os promotores podem confirmar Conosco Você se vê pelo menos Comigo Blaze Quase não houve show Que não fomos Porque Cobramos manigo E não nos entendemos Com coisa Nada Sempre houve Um meio termo Conseguiram nos ter Nós conseguimos Eles conseguiram Reaver investimento E tudo mais Outros podem não conseguir Reaver investimento E ter manigo lucro Mas pelo menos garantia Que volta o Chi Eles conseguem ter connosco Então quando é nacional Nós entendemos Porque é de tu para tu Está a ver Então quando já Há um cartaz Que entra um internacional Ah esquece Aí temos que Ximbari bem Está a sair Chi Mano Está a fazer viajar O artista Com banda Com manager Security Security Então para nós Vais ter que Turn up Mas próximo ano É que vamos começar Já com uma tabela Agressiva Para eventos internacionais Eventos nacionais Brada Nós sempre temos que fazer Porque são esses eventos Que pelo menos A mim me fizeram Está a ver E me puseram sempre Próximo do Do meu people Yes Como assim Vamos supor Eu sou um artista Jovem Porque quando eu estou É para não sei 20 e tal anos Estou a sair da facul Eu quero ser Hot Blaze Já tenho alguns Gems gravados Quero ser Hot Blaze Ao mesmo tempo Quantas estão a apertar Tenho que arranjar Um job Acabo de ver A cena do Estive lá É meu dream Mas tive que arranjar Um job Já sou um Part Time Artista Achas que é possível Ter esse nível De sucesso Do Hot Blaze Outra vez mais Mas levando a cena Tipo Como Part Time Porque para Primeiro Para custear a cena Está difícil O que achas O conselho Que eu sempre dou A os young artists Próximos E os que não são próximos Também Quando vem para mim Tipo Ah magia Com essa pergunta Eu digo Leva Por causa da nossa realidade Entra nesse job E no dia Você tem 24 horas Você só tem 20 anos De idade Você pode dormir Apenas 6 horas Para ter Não vai doer Você vai Vamos a Supos Já terminar School 21 Vamos num gajo Que já terminou 21 22 Já terminaste Faculdade Então Tens esse dream Tens 22 anos Apenas Não existe tempo Certo Para bater na música Tens 22 anos Apenas Aceitas esse job Esse job Ganhas um chi Ainda estás em casa Dos teus cotas Por exemplo Ganhas um chi Não pagas Não estás a pagar rendas Claro que cotas Quando tu começas a trabalhar Já começas a te dizer Põe na energia Pelo menos Mas isso é muito Para te ensinar A começar a saber Como é que se pagam contas Então um credit lag básico Que é no Blaze Mas tudo está controlado O teu sonho De ser como Blaze Ainda é a cena Number one E tem que ser Mas o que acontece Você tem que trabalhar Porque teu salário Vai ser teu sponsor Exatamente E o filme E Por que que essa cena É mais nice Até do que tu teres um sponsor Porque O teu sponsor Que é o teu salário Nunca vai te matregar O gajo sempre vai entrar E depois O gajo não vai te exigir Nada de volta Está a ver Tipo essa cena Não vai te exigir nada Ali é uma cena E Outra vantagem É teu próprio ti Teu próprio suor Então tu vai saber Que eu tenho que Fazer valer Esse dinheiro Do meu salário Que eu estou a deixar De comprar Jordans Estou a deixar De sair com aquela pita De jantar onde Estou a meter um div Com ser boy Estou a meter um div Com case Essa cena tem que valer a pena Alguma cena Eu tenho que conquistar aqui Então começa já aí Essa cena para mim Na nossa realidade É a melhor coisa Que um puto pode fazer Se tu quer seguir teu sonho Porque o que acontece Quando tu entras No que vai ser blaze Sente o bar Começas a alimentar Muitas expectativas E quando não acontecem As cenas Tu te frustras Ficas um junkie aí Por aí De qualquer maneira Com uma vida Mas nem grelhas Que só acorda Vai sentar num estúdio Qualquer Chega ali Como um tecauí O que que é Depois Chega Chega 20 horas Vai pro place Dormir Nem duchas Depois chega Da seguinte Mesma rotina Quando tu te entregas Já 100% Nessa cena Numa esperança De não Eu Cara Acima nem documentários Numa cena De não Eu vou ser um gajo Que vem De baixo De repente Começa a bater na música Depois vai pra casa Vai dizer as cotas Tá vendo Eu deixei a escola Mas tá que te Aqui na nossa reality Não é essa cena E nós temos muito tempo De jobs Aqui terminam 15 e 30 No estado Nos privados Vai até 17 e 30 Só 7 O que te impede De você sair às 17 Ir aos 2 Até às 21 Saem 3 jams No job Não é que você Sabe jobar Das 7 às 17 Sem parar Veja aquele Tu lunch break Headphones Lyrics Pega A jobar Não proíbe No emprego De pôr Nada Nada Pensam que estás Num meeting A jobar Tá escutando o instrumento Tá vira ideia Tá já anotando Do fundo Só deixas a ideia Chega no studio Sois um gajo Que tem dinâmica De escrever no studio Estão a sair os jams Então O que acontece É que muitas pessoas Dizem Não Aqueles outros gajos Uma cena que nos mata Mas ninguém é a comparação Ah lá nos outros países Aqueles outros gajos Só vivem Dessa cena Quem vos disse Eles vos mostram isso Quando vão Para os youtubers Quem vos disse Quem te garante Que aquele não teve Um sponsor do Cota Que não teve Sei lá o que é Por exemplo O podcast De David Do No Drink Champs Ele diz Abertamente Que o Cota Foi o gajo Mais importante Na carreira do gajo O que fez o Cota Meteu o chi Meteu o chi Então Ele já não tem Uma história Como essas comuns De maldade Ah não Começou a cena Depois de repente Começaram a acontecer As cenas Alguém meteu massa E por sorte O gajo tem um talent E teve o O carisma do people E bloou Mas alguém meteu o chi Então Nós que não temos Alguém que mete o chi Tem que ser tu próprio A mete o chi Entende Então para tu Eu Mano People não sabe Porque Eu não exponho Essa cena Mas eu tenho Dois jobs Eu tenho música E tenho outro job Se eu me formei Eu sou jurista Eu me formei direito Eu jobo No que concerne Todos os dias Sim Todos no que concerne Every single day Porque também Não acho justo Eu ter estudado E simplesmente Atirar Os buques Para lá Estou a exercer Como jurista Mais Não é uma cena Tipo todos os dias Não Como jurista Mas estou a exercer Tipo é uma cena Que Há pessoas que Quando eu vou Para certas instituições Assinar mesmo Contratos Estou Esse cara Estão a fazer O que Estão a reconhecer Há dias Eu fui assinar Uma cena Numa instituição Estou a fazer O que Mas Estás a ver É uma cena Que eu faço Porque eu sei A realidade Do nosso país Tipo Tu pode Estar no momento A fazer Manning Sucesso A entrar Manning Che Com shows E tudo mais Mas chegou Uma idade Que já não Tens mesmo Power Em termos De imagem Em termos De Request Para shows E aí O que vai fazer Música Não tem reforma Não depositas Nada No INSS Não é Que você Quando parar De fazer Música Vai voltar Algum time Não tem Nada Se Se tu Não veste Uma family Que tem Um business De família Que tem Uma tua parte Ali Bro Quando teu Sucesso É done Tu também Done E depois Com 40 anos 45 Queres procurar Job Ah bro Vai apanhar Onde Esse job Então é por isso Que aqui É Moçambique É específico Atenção Outros países Eu não posso Falar porque Não conheço É por isso Que eu digo Nós achamos Que os artistas De fora Não fazem Absolutamente Nada Só estão focados Na música E coisa E pior cena É nós usarmos Exemplos americanos É o primeiro mundo É dos países Se não o país Com mais cash Sim No mundo É dos países Pelo menos Temos a certeza Que é top 3 Então apanhar Sponsor Nos Estados Unidos E não só Tem muitas Record labels Record labels Young Cardo Talented artist Queremos Vamos assinar Gramar o teu talent Crib Cars Money Lifestyle Boots Estão Advanced Estados Unidos Então não compare Lá Estados Unidos Lá Eles tem muito Tem 200 e tal Milhões de pessoas Você ia ver Ali tem Público Para 200 artistas Sim E nos 50 estados É uma cena Que eu estava a ver agora Porque tem Manning Rappers Nos 50 estados Tem um rapper Big Em cada estado Sim Manning Manning Big mesmo Tipo demais Está a ver Não só rapper Tem artistas de cada ritmo Tipo R&B Rapper É em cada estado Lá Esquece É Estados Unidos É Brasil É Índia China Korea Esses sitios Tem Manning People Bro Lá A indústria É outra Tipo É fácil É fácil É fácil Tu da noite Para o dia Ficares rich Ou mudares de life Não é tão fácil Fazer sucesso Lá Tipo Não é garantido Que um blaze Que canta bem Vai Trendar Não Porque nos Estados Unidos Se nós formos A meter na mesa Gajos que cantam São demais Mas nem todos Conseguem ser 3 songs Nem Chris Brown Nem Augusto Alcina Só que a probabilidade É maior Manning É por aí É Vamos fazer um corte Big Um corte de 10 minutos Porque Tem Manning Ó Tem o Dream Mas as vezes o Dream Acaba morrendo Mas essa é Verdadeira forma De olhar para o Senna Você tem o Dream Corre com o Senna Manning Já é o teu Tens fazer Tens fazer Sacrifices Teu salário Vira teu Birdman Tipo Por exemplo Tu és um Um boy Que Não é fácil Encontrar Mesmo eu não te encontro Nos grooves O que 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 Manning E nem Nem imagina Que não é porque Tu não queres É porque tu sabes Que Brad Eu como artista Ali já não posso Desumar Mas ali Curtemos Brad Que eu amo Mas é Porra É sacrifício Olhando para aquilo Que tu queres ser Lá frente Principalmente Quando és Young O que acontece É o que aconteceu Por exemplo Com Justin Bieber Hoje em dia Ficou um pouco Quieto Porque Ele começou A fazer sucesso Quando era young E logo aí Já tinha que fazer O sacrifício Tinha que deixar De ser young Já não podia brincar No jardim Jogar basquete Ir ao cinema It's done A partir de agora Tu és uma máquina De cantar E de fazer cash Por isso que eu puto Com time Foi ficando Coisa Por causa de não ter vivido Então aquela cena Da infância Eu vi uma cena Que houve uma vez Que Justin Bieber Insistiu tanto Tipo Eu quero ir para uma mercearia Quero entrar Numa simples mercearia Comprar groceries Tiveram que Arranjar uma mercearia Por pessoas A simular Que estão na mercearia Que estão na mercearia Para ele entrar Também Sentir aquela cena De eu estou numa mercearia Comprar um Fogo Mas isso Tem que acontecer Tu tens que desaparecer Tu já és diferente Daquele teu neighbor Você já é artista A partir de hoje Aquele teu neighbor Vai te levar a mal Porque tu já não jogas Na zona Mas John Eu já não posso me lesionar Eu já não posso Eu estou numa outra cena Tem que fazer esse sacrifício Então são cenas Que também temos que Keep in touch Keep in mind Nesse caso Yeah Keep in mind Tope Tope Ei família Deixa só também Fazer um mini marketing Temos t-shirts Já agora Temos t-shirts Do podcast Tu pra tu podcast Então encomendem aí Encomendem aí Já estão disponíveis E obrigado Esses t-shirts Estão pra todos Estão a apoiar Estão a gramar Do podcast Podem encomendar aí A info está aqui Está passada aqui agora E o Blaze Epá Preparei Umas cinco questões Só pra quebrarmos o gelo Vai dar vim Vai dar vim Vai dar vim Vamos ser tipo É tipo Uma opção Outra opção Tá bem Epá Primeiro tens que aceitar Tu vais responder assim Vamos Terapia do coração Ou no amor vale tudo Terapia E também tens a opção De dizer uai Se quiseres Se não quiseres Terapia Porque Quando eu lancei terapia Eu consegui conquistar Todas as faixas etárias Já não eram só young Porque a maturidade Das letras E toda a cena Conseguiu já trazer People mais velho Muito Tipo Se tu fores A ver furas do sonho Lá tens todo tipo De público Tens mais de pessoas Ali Deve ver Então Terapia É que trouxe essa cena Altamente Altamente Então é importante Nesse sentido Terapia Sempre lá do CSV Em termos de Eu vou Vou dividir Essa resposta Em termos de produção Ah Tá a ser o jurista Responde Responde É que bro É uma cena De 50-50 E eu tenho que justificar Ok ok Em termos de produção Tipo Team Team a jobar Tipo Ter as pessoas Que jobam Para artistas CSV 100% Em termos de Aquela cena de artista De squad Ah Sem blood bro Sem dúvida É uma cena de Não há dúvida É por isso que Na CSV Temos Alguns membros Que eram Sem blood Uma boa parte E o West Raleigh JR Bangla Então Isso aí é uma cena Indiscutível Tipo em termos de Squad De artistas Sem blood Mas CSV Produção Number one Agency Agency Tem um evento Agency Manning Tem um evento Agora eu quero também Para me convidar A gente É aquele evento Da Tecno Yeah Manning Aí comemos Manning Tô a gramada As perguntas É number one Label Para ti Obviously bro Mas a cena Também O que podemos Nos perguntar Sabes Há uma cena Que às vezes Veja moça Diz Melhor dupla De cena X Enquanto é a única Dupla Somos a melhor dupla A comparar Com quem Então eu Vamos lá Nós dois Nós somos Artistas Vamos lá Nós dois Quais são as labels Que temos No ativo Para ti Que tu achas Temos É que Para nós Escolhermos Uma melhor Tem que haver Outra que não é melhor Ou que se compare Está a ver Então Eu não estou a ver Uma label No ativo Vamos lá Vou tentar Vou tentar Puxar aqui Tinha Como é que é Depois da bank Tinha Sankara 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 Maninho Mas Sankara Durou muito Durou muito pouco Durou muito pouco Deveia ter puxado E eu estava A gramar Maninho Do job Dos gajos Por acaso Maninho Mas é pá Pudeia ter puxado Pudeia ter Pudeia ter puxado Pudeia ter puxado Um costo mais Mas Está a ver Tipo da nossa geração Agora Só tens Em termos de organização Estrutura Tudo Só tens Isso a ver Me desculpem A pessoa deverá esquecer Alguma outra E agora Vamos dar um minuto Só para eu tentar Fazer esse search Deixa ela tentar ajudar Tem que ajudar Tem label Do Leilize Planeta Que tem Seize E Utah Estão a começar É uma zona maninha fresca Ainda não podemos Meter na cena Tens Labels Ah tem Focus Labels Focus Man Só que Focus Man Tem uma vertente É um nicho É difícil abranger Abranger toda a cena Mas Roo Talk Acho que agora É a única É a única Tem que se criar mais Deves Tipo Teams Deve-se bro Urge Que essa cena Acontece Existem cenas Que são agências Vocês vêem A única agência E label Porque Tem por exemplo Crews Tem outras crews Tem Manning Crews Tem Messi É uma crew Tem TM Por exemplo É uma crew TM acho que é label Eu acho que é crew Eu acho que é mais crew Do que agência Label Tens o que Tens SWB SWB Records SWB Records TM Também era label São mais labels Cenas de artistas São mais tipo Sem blood Tá a ver Mas só falar Exatamente Agency Porque o que vocês vê É tipo Tem people Behind the scenes E tem a cena dos artistas E são Manning Pessoas Também Manning Hoje em dia é pior Ah ok Vocês vêem agency Para label Tá a ver Então o que existe mais aqui São labels São crews Tipo artistas Tipo A se puxar Manning Que é tipo Dentro da crew Terem pessoas que Correm para Para coisas Mas não da mesma forma Que o people Da agency Lá tem pessoas que não sabem Nada de música Onde o bar na gestão Onde a habilidade É empresa mesmo Então acho que vocês vêem Nesse momento É a única construtura Que nós podemos considerar Tipo Number one Eu concordo Real talk Real talk Kamas ou JR? Essa pergunta É Manning Essa pergunta É Manning Bad Faltam duas Não faz Bazar Bro Ei Joe Não tem Não tem Como escolher um Não tem Como escolher um Os dois Têm muito Impact na minha vida Um até pode ter mais Em termos de Infância Que é JR Mas Kamane Artisticamente Também Depois também Ficou um Home É bro Não é Empate Não tem como Escolher Hoje em dia Talvez alguns anos Eu poderia dizer JR Logo Porque Ia ir mais Pelo coração Pela nossa infância Mas hoje nada Hoje mesmo É empate TIE Eu chamo TIE Agora tipo Aqui foi tipo Como podemos dizer Cenas da live Agora artisticamente Essa next one Artisticamente Hernane ou Leilese Essa pergunta é forte É bro Você me programou As séries Mas ninguém Muito tough Muito tough Porque o artisticamente É uma pergunta Muito tendenciosa Artisticamente Já vem toda a cena De ser um artista Todo job Não é lyrically Exatamente É toda a cena A brand Mas se tu a falar Tipo Não O teu amiguismo Com o Hernane Olize Tipo Quem é mais O teu home Nada E não Quem repa mais Tá envolvido Na cena De artisticamente É quem repa mais Porque J. Cole Agora artisticamente É um big artist Também Por causa Do que repa É que se for Para repar Hernane é number one Que todos É uma cena Indiscutível É uma cena Que eu acho Que é daquele tipo De cenas Que não é opinião Que tipo Nós mostrarmos Essa chave Alguém dizer Não Isso não é chave Na minha opinião Essa cena É uma chave Então o Hernane É massa Que não deixa espaço Para opiniões Então é por isso Que eu queria usar A cena artística Artística Tipo Fazer mais Para além De repar Manning Que era escolher Por aí E se for por aí Eu ia escolher Lise Porque Lise Fez muito mais Para além De também Repar Manning Artisticamente Por isso que Essa pergunta É nice Porque Falamos de rap Ah bro Hernane é Não é contra Não é contra Lise Só contra todos Não é contra Lise Agora Artisticamente Lise fez muito mais Lise Elevou Imagem do gajo Para um nível Manning Manning Então não Não podemos Tirar Esse mérito Acho que a minha resposta Ficou bem clara Então ainda estou Nice com os dois Ei não Mas está já batendo Está no outro lado Essa de Camas E Jair Essas duas Para tu ter Os tricks Manning Está a responder Politicamente Não quero barulho Com as niggas Eu que não bebo Por exemplo Eu estaria tramado Teria que responder Ei não cuftas Nada Por que? Num gramo Tipo 10 Porque eu nunca te vi a beber Tentei Quando era mais young Mas quando tinha o que? Quando tinha 16, 17 Mentei Se calhar o erro Foi ter experimentado cerveja Então É maneiro amargo Manning Exatamente Eu sou um gajo Doces Talvez mesmo Foi essa cena Se tivesse começado Por um coquetel Ou por champanhe Talvez Será diferente E aquela cena Mas também outra cena Eu sempre Fico bêbado Meus amigos São os São os goofs E Minha família também Bebe Manning Tipo Eu sou uma exceção Na febre Bebe Manning E eu nunca gramei Da sensação De estar alterado De eu não conseguir Controlar O que eu estou a fazer Essa cena é nada Porque eu sou manning meticuloso Tipo Tudo que acontecer Eu tenho que estar ciente Do que eu estou a fazer Se eu entrar nessa cova Eu que escolhi Então Nunca gramei Da sensação De estar Alterado Houve uma vez No aniversário Eu nunca me esqueço No aniversário meu Alguém ofereceu Umas cigarrilhas São cigarrilhas Parecem charutos Assim um pouco mais finas Então eu me pus Naquela cena Meu aniversário Foi no coconuts Lembro muito bem Meu aniversário Estou a meter a cena Tipo Não é nada Na minha cabeça Era vape Maldas Essas ceninhas aí Mano Eu estou sentado Durante esse time Estou a bater a cena Levanto E não estou a sentir Minhas pernas Bro No meio do chilling Eu disse Pessoal Eu hei de vir No meio do chilling Peguei na minha chave Deixei minha dama Tudo lá Eu disse Eu vou pra casa De vir Basei Para o acelerador Meu pé a tremer Eu disse Que essa cena Está acontecendo Cheguei no place Fiquei uns 30 minutos Eu bancado Até aquela cena Desaparecer Voltei para o groove Daí eu disse Nem beber Nem fumar Não me apanha mais Não gramei Daquela sensação Enquanto que a pessoa Chega aquela sensação É que triggers them Tipo Ei Eu vou ser um gajo Que bebe Ou que fuma Mas eu ia Não gramei Nem um coxo As copas Mas nem tico Mas é sério Mas quando saio Com meus bradas Ah eu ponso Bebida na boa Eles todos saem Maning Eu gramo De ver os gajos Guftes Me fazem rir Eles quando dão Guftes Então eu sou um gajo Que quando estou Eles sabem Ah Mas velhinho Está na área Vamos relaxar Não é tipo Não é tipo Porque eu Não bebo Quando estou com eles Eu fico Eu sei que pá Os gajos Gramam da cena E se eu nesse momento Tenho condições Vai se ficar Gufto Está aqui à vontade Meus bradas People da minha zona Então é uma cena Eu gramo De ver people happy Então quando estou Nice Faço acontecer Só que eu não gramo De beber Nem de fumar Mas it's so good Para quem faz Maning 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 É pá Última pergunta Queria fazer Mas já sei Que não vais responder Já que estavas a responder Politicamente Mas é que é Tamir jogo leito Já Estavas a responder Politicamente As últimas Já era mesmo É real político Então vou fazer assim Vermelho Vermelho Ou azul É branco Paz Branco não é aquela cena De Dente Man Não Branco Branco é paz Branco é paz Branco é paz Eu escolho a paz É uma paz Que te curta em white Não entende mano Não estou a par Eu escolho a paz Entre todo mundo Escolho a paz 100% Não beleza É do white Paz Só respondeste duas séries Tirei via do coração Essas eram easy As outras É bro Tough ones É sequence É que eu nos conheço Nós artistas Zangamos Esse cacho Como é que não é isso? É um bicho Que eu sou o mais terrível Ei não Esse cacho aqui me viajou Maninho Real talk Eu tento sempre Ei pessoal We cool We cool Mas acho que nas minhas respostas Deu para perceber Quem eu escolhi Na verdade Sabe? Então É só o enigma A galera do West Parecia ser Hernánio mesmo Que disseste Yeah Aquela cena que disseste Heart E um pouco Se bem que Eu acho que Em termos de Bradismo Posso estar mais Inclinado Para a Liz Na verdade Acho que é a mesma medida Só que Hernánio é um gajo Que fala menos Está a ver? É Bate menos papo Enquanto que Liz É um gajo que Falamos de tudo Sem as family O que é que é Então Hernánio é um pouco Mas bro I've been homies With Hernánio Há mais de 10 anos Crazy Está a ver? Mais de 10 anos Eu passei de ser fã Dos gajos Para jogar com os gajos Então é Há mais de cenas nice Que aconteceram Tocaste Já mesmo a fechar A fechar Tocaste na cena De family É Vim no Insta Já escorta Ou estás prestes Já sei pai Já sou Já tem um mês Aí Algumas E uma semana Então estou a viver Esses momentos tops Parabéns 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 Obrigado É um júnior Nada É uma menina Era o que eu queria Ah ok É uma menina primeiro Qual é a sensação É muito nice É uma cena única Chores Não choros Mas Nós vamos lá A ver É uma cena Não se explica Como é A sensação Só se sente Você vira um ser humaninho Que vem de ti É uma cena 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 Maninho top Então é pá Estou a viver a cena A cada segundo Da melhor forma É Nem imagino Magia É É É É É É É É É Tipo Agora Nesses primeiros meses Vamos ver um blaze menos ativo Na music Que que é Por causa do baby Yeah Esquece Não vai acontecer I need to feed my baby Wife vai zagar É Esquece Precisamos trabalhar Para poder dar do bom E do melhor Para a criança Isso aí não está Não está Em causa Claro que no início Do próximo ano Eu já pedi aos meus chefes Mas da gift De grace Pedir mesmo Por cansaço Tipo Joe Peço um mês Ou um mês e meio Sem eu fazer shows Mano Tipo eu estar Bem relaxado Yeah Para ganhar minhas energias De volta e tudo mais E para aproveitar A ter um time Com a fam Maninho Maninho Concediu quase com o sonho Yeah Maninho Maninho Foi na semana bro Foi no dia 26 de setembro Faltaram duas semanas Para o sonho Hey that's crazy Yeah Eu tive que pedir Dormir no outro sítio Porque eu não ia conseguir Ter o poder Para atuar Então nós Tivemos que ficar Um pouco Separados Na semana do sonho Yeah Acho que foram Umas semanas Emocionantes Maninho Maninho Bem emocionante Beleza Vamos fechar com um conselho Tipo para Jovens artistas Mozambicanos Não só Tipo da indústria criativa And stuff like that Yeah Yeah people Minha cena Começa de Conheçam a realidade Do nosso país Não voem muito Muito cuidado Com documentários E cenas do YouTube Que a malta curte Acorda Aqueles documentários Tem que acordar As quatro Você acorda Vê O que está ao teu lado Pisa o teu chão Tenta perceber Se a malta pisa Maninho Vamos ao fundo Se a malta pisa assim Temos que saltar Conheça o teu people Conheça o povo moçambicano Conheça o que eles gramam Conheça Como eles gostam De ser tratados Vai a fundo mesmo Tipo Conheça o teu country Bro Para dominar Tens que conhecer mesmo A 100% Então esse é o meu primeiro conselho E o segundo É procurem Conselhos De sucesso De pessoas que realmente Têm sucesso Não Pessoas que têm dicas Estou a repetir essa cena Já tinha falado No outro spot Mas é mais ninguém importante Ah, tinhas falando Não vá after People que Têm dicas Só Vão para pessoas Que têm dicas E que já fizeram Uma cena Que tu aprecias Tens que ir perguntar Alguém que já fez Uma cena Que fez Deu certo Porque tu Queres fazer Para também dar certo Não vais perguntar Alguém que não Deu certo Infelizmente Vais perguntar Para alguém que deu certo Então foquem-se E basem com respeito Não ponham O nariz em cima Basem mesmo Basem a head Porque você está Para aprender Para conseguir chegar lá Ou chegar próximo Baixa a head Guarda teu orgulho Um pouco no pocket Quando fores ter Com a pessoa Quando fores pedir Os conselhos Para qualquer área Isso não é música Só Qualquer área Seja contabilidade Seja o que No job Seja jurista Vai ter com aquele jurista Que você sabe Que esse gajo aqui É mau Faz maninho Só com essa cena Vai perguntar O gajo Como é que jobas Como é que foi no início Essa cena é maninho Importante Para nós Para nós Crescermos E saiam daquela cena De Porque estamos em Moçambique Não é nada Estamos em Moçambique Sim Nascemos aqui E estamos nice De uma certa forma Não posso dizer Que estamos nice Porque não estamos Num bom momento Como um todo Como um país Estamos todos a ver Mas acredito Que vamos Chegar lá Mas Não é problema Estar em Moçambique Às vezes é uma vantagem Tem muita cena Que não se fez Que tu podes ser o primeiro Exatamente As machaquentes Exatamente Exatamente As machaquentes E muitas outras cenas Então O estar em Moçambique Não podemos dizer Essa cena Mesmo no place Ah mas você está em Moçambique Não vai conseguir Eu em Moçambique Eu tenho que conseguir A maneira de Moçambique Essa cena que tem que ficar Na nossa mente Vou conseguir A maneira moz Não vou fugir E querer meter cenas Do Brasília Aqui pauladas Da América Papá esquece Vou fazer A moda moz E vou chegar lá Mas resumindo Meus conselhos Sempre vão ser tipo Bro conheçam bem Nosso country Bem mesmo Conheçam bem O que nossos people querem Investiguem Maniguem sobre nós Conversando com uma pessoa Da street Tipo bro Quem é que está Eu há muito tempo Trabalhava Trabalhava uma pessoa Em casa da minha mãe Que agora já não trabalha lá Que eu sempre perguntava É uma pessoa que escutava Maniguem música Música Essa música ligeira Eu perguntava Quem está a bater agora Ela me dizia Agora quem está a bater é X Ela dizia essa cena Por quê? Porque era de acordo Com o que está a bater No bairro dela Na zona dela E ela vinha a dizer Agora quem está a bater é X Que eu até ficava Tipo Imagino Não estou a ver Nos mídias Mas a pessoa está a bater Está a treinar Está a ver Então essa é a É a realidade Na terra E a realidade Que nós vemos No social media Que muitas vezes Não é a realidade Pode assumir Que eu estou a bater Porque tenho a million views O que que é Mas a gente vai para a street E quem está a tocar aqui É Cardo bro Aqui estamos a escutar Cardo bro Aqui na minha zona Quem está a tocar E eu agora também faço Essa cena com putz Da minha zona Quem está a bater aqui agora Os gajos dizem Já acorda a matilar Então é preciso Fazer esses exercícios Não vivermos Numa nuvem Nossa Na rede social E achamos que Porque tiramos fotos Nice O que que é Somos os tais Vai a street Vai a street Que gostariam Que gostariam Que tivessem Mais visibilidade Não do mainstream Tipo Que epa Estás a curtir Talvez Sei que estás muito atento Ao que se lança Estás sempre a escutar As cenas Tipo Três artistas Que achas Que epa Deviam ter mais visibility Epa Vamos fazer um corte Talvez Chegue eles Sei lá Eu acho que podemos ir Para artistas novos São novos Para artistas novos Confuso Não vou falar De artistas da minha time Porque é muito É óbvio Juni Juni beat Shout out É que falar de artistas Da minha time É muito óbvio É clichê Tá a ver Maninho Fica Vou falar dos outros Porque da minha time Claro que eu quero Que tenham mais Mais destaque E também tento lutar Para ajudar A dar-los Essa cena Confuso Eu acho que tem Tem Gram do Do rap Que o gajo faz Maninho mensagem Essas cenas todas Será que confuso Quem mais? Tykid Tykid acho que Nessa parte Da R&B O gajo Podia Puxar Já tem ideias Maninho tops E Who else Who else Who else Quem mais Quem mais Quem mais Que tá vindo aí Homem Mulher Homem Mulher Já disse Dois homens Tem que tentar procurar Uma mulher O gramare que tivesse Mais destaque Epa Não é muito nova A pessoa Mas eu acho que Tem um talent Que pudesse dar Mais coisa Luqui Luqui Eu acho que Já Podia ser dada Mais Love Do que Tem maninho talent E escreve sozinha Essa cena é uma cena especial Escrever alone Não é uma cena simples E ela já tem Maninho músicas Que ela escreve sozinha Tem músicas também Que escrevem pra ela Mas eu por exemplo Quando gravei com ela Fiquei Maninho rendido Ao fato dela ter escrito Ali no studio Melodias top Letra top Ela é uma artista E ela contribui Na música Aqui podemos meter Ideias É uma artista Então será nice Que ela tivesse Um pouco mais de love Não Tô Altamente Por agora você conhece Esses três artistas Maninho Então Real talk São artistas mesmo bons Maninho Família Esse foi mais um episódio Nosso décimo episódio Epa Já são um maninho Parece que começou ontem Maninho Tá em um ritmo Muito nice É valeu Valeu Então todas as quintas-feiras Novo episódio Tu pra tu podcast Concardo Hoje tivemos Com o maior artista De nós Tô mentindo Bros Guilherme Esse é o maior Esse ano aqui Fechou Então Tu pra tu podcast Concardo Peace Peace